O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta sexta-feira as estatísticas de gênero de 2014 com base nas análises feitas no Censo Demográfico de 2010. Em relação ao rendimento, o estudo aponta que diminuíram as desigualdades entre os sexos, apesar de permanecerem as diferenças entre os rendimentos. Em 2010, o rendimento médio mensal das mulheres era de R$ 1.074 e dos homens R$ 1.587. Já o rendimento médio mensal das mulheres pardas e pretas correspondia a cerca de 35% do rendimento médio mensal dos homens brancos em 2010, que era de R$ 2.080. Já as mulheres rurais apresentam os rendimentos mais baixos, aproximadamente R$ 480. Para mais informações sobre este estudo do IBGE, que foi produzido em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, acesse o site do Instituto de Brasília, Daniela Almeida. Obrigado.